Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Maria do Carmo Martins. Carminha, seja bem-vinda. Obrigada, Pedro. A professora Carminha, ela tem uma trajetória aqui na Universidade Estadual de Campinas. Fez a graduação aqui em História, depois fez o percurso mestrado, doutoramento na área de Educação, é professora na nossa Faculdade de Educação, fez um pós-doutoramento em Brighton, na Inglaterra, no Reino Unido, e ela estuda uma série de temas relacionados à questão educacional, mas no dia de hoje nós vamos explorar a professora num aspecto muito interessante que é a questão das instituições escolares, sua trajetória, suas características. Então, para o nosso público que está nos ouvindo, o que é uma instituição escolar? Como é que nós podemos definir o que seria uma instituição escolar? Uma instituição escolar é conhecida normalmente pelo nome de escola, mas ela é um ambiente muito mais complexo do que o prédio escolar e a nossa experiência escolar. Nós chamamos de instituição escolar a trajetória de constituição do ambiente escolar, propriamente dito, das relações sociais que se desenvolvem no seu interior e todo o processo de organização da escola no sistema de ensino. É isso que vai dar a característica dela como um ambiente institucional. Então, tanto a constituição dela como o ambiente de ensino, quanto a sua sistematização, do ponto de vista administrativo, legislativo, gestor, que vai compô-la como instituição escolar. Na nossa experiência, como nós somos já imersos na escolarização, nós associamos instituição escolar com escola. Fazemos essa livre passagem. Agora, desde quando vem isso? Porque a professora mencionou que nós, para nós, a escola, ela já está no nosso cotidiano. Nós sabemos o que é a escola, porque, digamos assim, hoje, no século XXI, nós estamos com uma universalização do ensino. Quer dizer, então, todo mundo frequentou uma escola, frequenta uma escola, sabe o que é uma escola. Mas isso não é tão recente assim, não é tão antigo assim que nós tenhamos isso. Não, a escola, tal como nós conhecemos, com os componentes básicos, classe, didática, currículo, disciplina, edifício escolar, profissionalização docente, essa é uma instituição bastante contemporânea até. Ela, nesse formato, a partir do século XVIII, mas se consolida no final do século XIX e na história do Brasil, mesmo como grande componente da educação dos jovens e adultos no século XX. Quer dizer, o século XX é o século da escola no Brasil. Mas a história da escola é uma história que a gente identifica com a modernidade. A passagem do período feudal para o período moderno, com a criação das primeiras unidades nesse formato, classe, currículo, disciplina, e essas relações de profissionalização docente, ela é uma constituição da modernidade. E essa escola, digamos assim, no nosso contexto aqui brasileiro, nós percebemos que, principalmente no início do século XX, é que se começou a difundir o edifício escola até, a escola normal, o grupo escolar, nas cidades do interior, quer dizer, qual foi o papel e qual foi naquela época e como isso constituiu uma imagem de escola? Nós temos no começo do século XX, na transição do século XIX para o século XX, um forte investimento já no projeto republicano. Campinas é bastante exemplar dessa trajetória, inclusive. Já no processo de organização da República, nos seus primeiros, nos seus primórdios, o processo de desenvolvimento do modelo escolar e da criação dos grupos escolares vai ser ampliado. Então, em princípio, o que a gente tem é uma expansão das redes de ensino pela organização dos grupos escolares. O grupo escolar era já um edifício escolar construído segundo características pedagógicas, quer dizer, uma submissão já do processo de arquitetura à definição dos processos pedagógicos e, em grande medida, se comunicava com os currículos da época. Então, havia toda uma regulação para a construção do edifício escolar, desde o distanciamento do solo, todas as escolas deveriam ter corões, espaços de evasão, pátios. Então, há um grande investimento na configuração dos grupos escolares. As escolas normais vão se desenvolver em grande medida nesse período também, já com outro modelo mais adaptado à ideia das didáticas, do desenvolvimento da formação de professores. É bom esclarecer justamente que, hoje em dia, como já não existem mais escolas normais, que são para a formação de professores. É, eram escolas de formação de professores e foram as principais unidades de formação, elas funcionaram fortemente até os anos 80 no Brasil, algumas unidades um pouco mais, chegou aos anos 90, mas foi um grande modelo de formação. E o que representou, inclusive, a expansão do sistema escolar, porque, para a expansão dos grupos escolares, houve um grande investimento na formação docente, senão você não teria professor. Então, para criar uma escola, como a Escola Estadual Orozimbo Maia, a época constituída em Campinas, em 1923, ela começa a funcionar, ela é uma junção de classes isoladas. Havia classes isoladas, professores, mas a escola mesmo vai adaptar, vai pegar essas classes isoladas, especialmente na região central de Campinas, e levar para o quarto grupo escolar. Ela chegou a ter, ainda nos anos 30, 800 matrículas. Isso implicava no uso permanente do grupo, em dois períodos, com 12 salas funcionando todo o tempo. Era uma movimentação muito forte no prédio escolar. Agora, professora Carmen, isso me leva a uma questão que é a seguinte, houve um investimento muito forte, já naquela ocasião, no início do século XX, as primeiras décadas, em transformar a escola num elemento de ascensão social. Porque as crianças que conseguiam frequentar o grupo escolar, elas podiam almejar um pouco mais do que os seus pais. Aqueles que conseguiam chegar à escola normal e se tornassem professores, também conseguiam uma ascensão social. Um efeito de multiplicação. Então, eu queria perguntar, primeiro, o quanto esse efeito foi importante naquela ocasião, e se hoje, no século XXI, numa situação muito diferente, se a escola consegue também ser um elemento de inclusão social, de ascensão social das classes mais baixas. Olha, naquele momento, a escola era associada a um projeto, a gente diria um projeto civilizador. A escola sempre teve, na sua trajetória, até a universalização, digamos assim, até a ideia de que ela seria obrigatória a todos, um direito e, simultaneamente, uma obrigação do Estado e da sociedade civil, ela, em verdade, era diferenciadora, como você bem disse. Ela promovia uma superação, deveria promover, no seu projeto era isso, através do ensino e da aprendizagem, ela deveria promover a diferenciação, especialmente, dos ambientes familiares. Quer dizer, a ideia de superar os pais. Não necessariamente ligado à ascensão social, mas, certamente, a uma mudança cultural no ambiente familiar. Todavia, quando houve ainda a expansão dos grupos escolares, o que a gente tem mais fortemente marcado é um projeto de reorganização das relações urbanas. Porque o grupo escolar, ele era responsável pelas primeiras letras, é o que a gente vai chamar de ler, escrever e contar. O ler, escrever e contar era um projeto básico. O mais importante do grupo escolar era criar o sujeito escolarizado, o aluno. Seguisse regras, tivesse um comportamento. Que tivesse boas atitudes, tivesse uma formação moral mais consistente, que tivesse disciplina, a disciplina do corpo, a disciplina do espírito. Escrever direitinho. Escrevendo direitinho e que entendesse um pouco todo o processo de mudança que estava vindo junto. As reformas urbanas, o higienismo. Então, enfim, o mais importante do grupo escolar era o projeto de ensino a alcançar um determinado padrão de urbanidade. O grupo escolar foi muito associado a esse processo de urbanidade. Evidentemente que as escolas rurais tinham uma função também educativa no sentido da formação do sujeito mais, digamos, mais adequados ao parâmetro da urbanidade, mas ela não visava necessariamente a ascensão social. Ela foi associada à ascensão social posteriormente aos anos 50, quando no projeto de desenvolvimento a escolarização vai ser associada aos projetos econômicos. E aí sim, a vinculação forte da frequência escolar, inclusive a ideia de expansão, sair da escola primária, passar para a escola secundária, como um processo de ampliação da escolaridade e aí a vinculação desse sujeito ao mundo do trabalho, de uma maneira que ele pudesse, inclusive, corroborar e até colaborar com os projetos desenvolvimentistas. Então, são duas fases. A primeira fase é um pouco distinta. E aí essa fase atual, que é já uma terceira fase, da universalização do... Bom, nós estamos falando aí do ano 90, quando se oficialmente o Brasil teve a generalização do ensino fundamental. E agora, que estamos ainda nem no ensino médio, mas estamos tentando... Quer dizer, qual o papel de ascensão social possível e quais os problemas que a escola enfrenta nisso? O discurso educativo geral, tanto das políticas educativas quanto dos processos pedagógicos, já não associa tanto à ascensão. Associa, sim, à cidadania. São três fases distintas. Até a reforma, digamos, do período militar, que foi a grande reforma que visava a expansão efetivamente do sistema e à inclusão a um processo mais tecnicista e com uma execução mais rápida e efetivamente vinculando à profissionalização, a escola tinha essa característica mais vinculada à ascensão social e aos projetos econômicos. Hoje, a gente associa a escola e a inclusão à escola mais a ideia do direito, o acesso à cultura escolar, que é uma cultura com uma economia própria, com uma característica muito específica, a vinculação por redes de sociabilidade e, portanto, é uma maneira de inclusão, são em várias redes de sociabilidade, e também a inclusão como um direito especialmente às ferramentas cognitivas, ao processo de desenvolvimento da cognição. Então, não podemos mais dizer que o projeto de ascensão social seja o mote de quem organiza o modelo escolar, de quem pensa sobre a escola. Evidentemente, ainda é bastante associado aos usuários da escola, a comunidade que vê na escola um caminho para a mudança de vida. É porque justamente, essa minha pergunta vai no sentido justamente de que a percepção ainda do ensino no Brasil, do ensino em geral, mas talvez do ensino médio e superior em particular, é de que é um meio de ascensão social. É, eu vejo essa concepção sempre problemática, porque boa parte da anunciação da crise da escola se deve à ideia de que você tem uma grande parcela de sujeitos escolarizados e com um nível de escolaridade que, evidentemente, não se tem notícia histórica. O primeiro grande grupo é esse que nós estamos vivendo, é a nossa geração para frente, que diz exatamente que estuda, 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 e não consegue necessariamente se projetar melhor do ponto de vista econômico, no mundo do trabalho. Mas, certamente, com um grande valor agregado, que é no seu processo educativo, que é o acesso à cultura, especialmente a cultura letrada, a cultura que se desenvolve com meios de informação, então conseguir decodificar todos os meios da comunicação, o acesso à participação política e as ferramentas dessa participação, especialmente a cidadania é o tema. A gente fala da cidadania, então é uma inclusão numa trajetória histórica de exclusão da cidadania, a escola tem principalmente o papel inclusivo nesse componente, que é a participação na cidadania. Mas, evidentemente, ela não pode e não vai conseguir, no seu processo de formação, promover trajetórias individuais. Essa é uma relação entre escola e o mundo do trabalho, a escola e a maneira como, na política do sistema de ensino, dos sistemas educativos, se organiza o aproveitamento do estudante, daquele que passou pela autoescolaridade. Então, é necessário, inclusive, desenvolver uma outra mentalidade no interior das empresas, das corporações, de maneira que a experiência da escolarização e a experiência da diferenciação que ocorre na escolarização, porque hoje a diferenciação se dá, não tanto pelo fato de ter frequentado ou não, mas pela cognição, pelas habilidades. Pelos resultados obtidos, não só pelo título formal. Exatamente. Olha, professora, a nossa conversa, acho que foi interessantíssima, porque fez ver as pessoas, que a escola tem uma trajetória, ela tem uma historicidade, ela mudou no tempo, e ela tem desafios atuais que são muito particulares. Então, eu queria agradecer muito, professora. Eu que agradeço muitíssimo. Obrigada, meu bem. Convidamos a todos ao próximo programa, Diálogo Sem Fronteiras. Diálogo Sem Fronteiras Diálogo Sem Fronteiras